Caos Belfor Roxo pede socorro O povo clama por melhorias em seus bairros Lama, buracos, falta de iluminação, poeira, falta de transporte público, hospital fechado e falta de água O povo não aguenta mais essa situação Na divisa dos bairros do Chavante do Farula, os moradores fecharam a passagem principal Para pedir ao poder público municipal que faça pelo menos um mínimo naqueles bairros Os moradores queimaram pneus e colchões Também interditaram a passagem dos veículos por alguns minutos A polícia acompanhou de perto a manifestação popular O que está acontecendo no momento é, quando chove, isso aqui fica uma nojeira E quando o tempo está bom, é uma poeira A gente que tem criança em casa, está toda a vida gastando dinheiro com remédio As próprias pessoas idosas Quer dizer, eu saí para fazer uma manifestação semana passada Todo mundo, não teve uma pessoa aqui na rua que não falou que está usando remédio para o nariz Que me mostrou receita Quer dizer, um cúmulo com a comunidade que paga seus impostos em dia O meu filho está vivo internado lá no infantil Com problema respiratório, com dor na barriga e essa poeira aí, ó Não tem solução O deputado estadual, Vaguinho, que é do município de Belferrojo Foi convidado pela população para garantir a segurança e integridade daquela comunidade E o deputado acompanhou de perto a manifestação pacífica dos seus moradores Estava vindo do cabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Recebi um telefonema As pessoas aqui do bairro Farula Pedindo a minha presença Porque eles não estão aguentando mais o sofrimento E é um absurdo o que está acontecendo Quando cheguei aqui, já conversei com vários moradores E até estava explicando para eles qual é a função do prefeito Qual a função do deputado e qual a função do vereador E nesse caso aqui, a responsabilidade é toda ela do prefeito Porque tem várias indicações da Câmara de Vereadores Para que ele solucione essa questão E tem indicação do deputado Vaguinho Através da Assembleia Legislativa Para trazer solução para o sofrimento do povo aqui da localidade do bairro Farula Na Vila Pauline, a mesma situação A população mais uma vez convidou o deputado Para estar acompanhando de perto o clamor daquela comunidade Eu acho que a população da Vila Pauline tomou a atitude correta Eles chamaram o representante do Poder Legislativo Para ver a situação que eles estão passando aqui Na verdade é que eles estão precisando de tudo Falta d'água, falta de iluminação, falta de segurança, esgoto, saneamento Escola fechada já há dois meses, as crianças sem estudar Então, as pessoas aqui da Vila Pauline, a população, estão sofrendo demais Os moradores fecharam a via principal Reivindicaram mais segurança no bairro Obra nas ruas Limpeza das praças E iluminação Até a escola municipal Está há quase dois meses sem aula O abandono é visível na Vila Pauline E os moradores querem solução Ah, eu tenho quatro filhos que estudam ali na escola Pedro Antônio O que acontece? Eu trabalho, preciso dos meus filhos na escola Meus filhos não estão indo para a escola por causa do... Não sei o que está acontecendo Eles não falam para a gente o que está acontecendo Fala que é a obra Fala que está fazendo a obra Que as crianças iam começar as aulas na segunda-feira E agora já não vai começar E eu preciso Porque eu trabalho Chego em casa meia-noite Meus filhos ficam ali de casa sozinhos Segurança nenhuma Porque a gente chega aí Os ônibus não querem parar aqui Por causa do medo As Kombi vão lá para baixo Para o outro mercado Para a gente vir andando a pé Porque eles falam que não tem condição de parar aqui Quando falam Vamos parar no Retiro Feliz Ele diz Não, minha sala Eu não posso parar no Retiro Feliz Aí está tendo assalto direto E como é que a gente fica? O nosso objetivo aqui É uma benfeitoria para a nossa cidade Que a gente está abandonada A gente está abandonada aqui no bairro de Vila Paulina Que já está esquecida há bastante tempo Um dos bairros mais antigos de Belfort Roche Um dos bairros mais antigos de Belfort Roche Você vê a burraqueira que está aí Os assaltos que estão acontecendo diariamente Com a nossa comunidade E a nossa população O colégio que fechou Já tem quase dois meses O colégio Pedro Antônio Entendeu? O nosso saneamento básico Nossa melhoria A nossa praça que está escassa Aí, pô Que eu dou aula para as crianças Há 13 anos Entendeu? E não vejo nenhuma ajuda Nenhum benefício Nenhum de ninguém E a gente está querendo uma melhora Para todo mundo aqui É, deputado Parece que Belfort Roche Virou um caos mesmo Estamos aqui no bairro do Maringá E a situação não é diferente Muitos buracos Obras inacabadas E muito lixo Muitas crianças convivem Com lixeiras como essa E o que você pode fazer Para ajudar a nossa comunidade? E eu, na condição de deputado estadual Eu vou fazer o meu papel A qual o povo me otorgou Eu vou fazer a denúncia Juntamente com eles Eu vou para a tribuna da LERJ Falar sobre o bairro Vila Pauline Vou procurar o governador Sérgio Cabral Vou procurar o vice-governador Pezão E vou dizer para eles A carência As necessidades Que essa população aqui está passando Vou fazer um levantamento Para saber Se há algum projeto de obras aqui Para esse bairro Se o projeto existir Eu vou estar encaminhando logo ao governador Se não tiver projeto pronto Para que sejam realizadas obras aqui Eu vou estar pedindo Uma equipe de engenheiros E de topógrafos Para que possa fazer O projeto E assim então Nós caminharmos ao governo do estado Para que o programa do governo do estado Que é o Somando Forças Possa se empenhar Em realizar as obras aqui nessa região O que é o Somando Forças O que é o Somando Forças O que é o Somando Forças É o Somando Forças O Somando Forças